Meus amores, a nossa entrevistada de hoje, ela tem 32 anos, é carioca, empresária. Vamos falar com a viúva do Tom Veiga, saudoso Tom Veiga, o famoso Loro José, que nos deixa com uma saudade imensa, que eu não consigo imaginar Ana Maria Braga sem o Loro José. E desde que o Tom faleceu, que a Sibeli se vê num embrólio judiciário pesadíssima. Embrólio esse, que é essa que vos fala, né? Guardado suas devidas proporções. Sabe bem o quanto é difícil se encontrar nessa situação. E, diante do que a Sibeli me mandou, diante do áudio de quase uma hora, do Tom Veiga que eu ouvi, e que eu jamais colocaria aqui pra vocês, primeiro porque ele faleceu, não tem como se defender. Não seria justo. E, segundo, porque eu como mulher me recuso a falar de uma outra mulher da forma que foi visto tudo que eu vi, da forma que tudo foi tratado. E eu nunca vi nada do que eu ouvi no áudio do Tom, nunca vi nada na imprensa das coisas que a Sibeli me mostrou aqui. E no final da nossa entrevista, nós separamos cinco minutos desse áudio tão grande a qual eu me refiro pra vocês ouvirem. Tá bom? Então vamos lá. A Sibeli, querida, obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. E, primeiro, sinto muito por todo esse embrólio aí que você se encontra, não é fácil. Não queria te dizer, mas é uma história longa, né? Espero que não seja tão longa como a minha. A Sibeli, é tanta coisa, eu fico assim meio, João, sem saber nem por onde começar. Mas, Sibeli, a imprensa notifica de que a morte da causa do Tom foi um AVC. E aí surgiram rumores de que provavelmente o Tom poderia ter sido envenenado e que supostamente poderia ter sido você. A gravidade disso é um absurdo. O que, na minha opinião, já leva, já vai por terra, cai por terra essa tese, porque senão você estaria até presa já, né? E se o IML diz que a causa da morte foi um AVC, esse laudo eu não vi. E aí eu gostaria que você me dissesse aqui por que eu não vi esse laudo, que foi a única coisa que você não me trouxe. Exatamente, porque eu também não tive acesso, né? Eu nunca vi. Se as pessoas noticiaram isso, eu realmente não tenho noção se elas tiveram acesso, porque no dia que eu cheguei no IML, inclusive orientada pela advogada, a família fez um AWE, não deixou eu dar entrada, né? E aí, enfim... Não deixou você entrar no IML? Não, não deixou eu dar entrada no processo. No processo. Porque eu, como esposa, né, eu teria que fazer todo. Isso foi o que a advogada me explicou. Claro. E eu fui. Mas aí fizeram um AWE e tudo mais, o irmão dele que quis dar entrada. E aí eu, naquele momento, completamente atordoada, não acho que foi um momento de confusão, eu abri mão. E uma coisa que as pessoas não sabem, é que um inspetor daquele dia, ele me chamou numa salinha. E aí esse inspetor, a primeira pergunta que ele me fez foi, Sibeli, o Tom Veiga usava cocaína? E aí eu fiquei chocada, porque eu falei assim, não, comigo não. Eu chorando, eu falei assim, não, ele chegou a usar durante a outra relação dele, mas não, não sei, não sei o quê. E ele ficou questionando sobre isso. E por que você acha que o inspetor de polícia te chama pra fazer essa pergunta, se ele usava cocaína? Pois é. Eu, durante todo aquele tempo, eu passei quatro meses, os primeiros quatro meses, completamente afastada de tudo, de todos, porque eu realmente fiquei muito mal, e eu não conseguia raciocinar. No dia que o Tom faleceu, você estava onde? Dentro da minha casa, eu estava falando com os meus pais. Foi um momento que vocês estavam brigados, e cada um ficou, deu um tempo, cada um foi pra um canto, e aí foi onde tudo aconteceu. Exatamente. E aí, bom, diante de... Como você ficou sabendo? Desculpa, Silvia. Não, então, eu estava conversando com os meus pais, com a minha mãe, pelo FaceTime, e aí, de repente, sai o meu pai, assim, do quarto, desesperado, falando assim, o Tom, o Tom faleceu, o Tom faleceu, o Tom faleceu, e aí, é, e aí fui louco. Aí foi onde você foi correndo pra ele? É, e meu celular começou, todo mundo querendo me ligar, mandar mensagem, sei o quê, e eu, desesperada, eu só catei minha bolsa e fui pro condomínio, assim, foi, foi, foi assustador, assim. Tá. É, a empresa também notifica de que o André Marques foi, a primeira pessoa a chegar lá, que foi o André que deu notícias de que o Tom tinha falecido. Isso procede? Não. Inclusive, eu tenho como provar nada disso, quem chegou primeiro foram outros, outras pessoas, outros dois amigos do Tom, não vou citar nome, porque não vem ao caso. Sim, claro. O André, na verdade, ele chegou depois, né, não entendo por que que ele falou isso, não, realmente, não faço a mínima ideia, mas não, não foi dessa forma. E o André, de fato, era o melhor amigo do Tom? Não. O André, durante esses dois anos de relacionamento, a gente teve com o André em quatro momentos. A gente teve num churrasco na casa dele, em um réveillon, a gente se encontrou em Orlando, né, e aí, durante esses dias em Orlando, a gente chegou a se encontrar, e num aniversário surpresa que eu fiz pro Tom, dentro de casa. Bom, e aí eu te digo, um melhor amigo, ele comparece ao casamento do melhor amigo, um melhor amigo, ele frequentou a minha casa uma única vez na vida, que foi o dia que eu fiz o aniversário surpresa do Tom. Não era melhor amigo, ele era amigo de boemia do Tom, é diferente, é muito diferente. O Tom tinha melhores amigos, contados nos dedos, assim, tem três que eu tinha, melhores amigos, esses, sim, que estavam dentro de casa, que estavam com a gente, que viajava e tal, o André não. Esse título ele não tem. Pois é, uma coisa que me chama a atenção, Sibeli, é que assim, você é 32 anos, o Tom 47 anos, quando faleceu. São dois jovens, né, recém-casados. Por que essa preocupação com testamento, né, porque é, testamento a gente pensa que é uma pessoa que já tá prestes a falecer, ou tá com uma doença grave, ou quer beneficiar um ou outro, quer organizar a vida, mas um cara de 47 anos, saudável, né, e uma jovem de 32 anos, por que essa precipitação de testamento? Não foi precipitação, porque o Tom, ele se sentia um caixa eletrônico, eu tenho uma gravação, né, sobre isso, ele se sentia, inclusive, nessa, nessa gravação, é, ele, caixa eletrônico pra quem? Ele se sentia caixa eletrônico para os filhos. Ah, tá. Ele diz assim, ah, fácil, pinga 10 mil, essa é a frase dele, pinga 10 mil na minha conta, né, porque cada filho, a pensão era 10 salários mínimos, e era assim que o Tom se sentia, então, o Tom conhecia, e principalmente, a questão com as ex-mulheres, no trecho que a gente vai abrir, o Tom fala sobre isso, sobre o viver de pensão, não sou eu que falo, é o próprio Tom. Então, assim, uma coisa que eu quero afirmar é, o que eu abro a boca pra falar, eu não tô abrindo a boca sem ter como provar, tudo eu tenho como provar, foi um burburinho, as pessoas, ah, vai manchar a imagem dele, você falando de droga, que não sei o que, mas gente, desculpa, é ok. estão te acusando de assassina, então, você precisa se defender. é ok, tudo bem manchar a minha, a minha imagem de assassina, de monstro, de uma pessoa que espanca outra pessoa, mas falar a verdade, não, aí você está, eu acho hipocrisia isso, e a partir do momento que eu chego, vamos juntar os pontos, eu chego no IML, o inspetor me chama no campo, primeira pergunta que ele me faz, o Tom usava cocaína? Isso, depois me acendei um alerta, opa, será que detectaram alguma coisa? E Deus foi tão bom comigo, Antônia, Deus é muito bom comigo, porque o Tom me pediu três coisas, ele me pediu para ser doador de órgãos, e antes que as pessoas falam, ah, mas ele fumava, ele não tinha órgão bom, tinha assim, pele, corne, ele podia doar, doador de órgãos, ser cremado, e colocar as cinzas dele lá no local de São Paulo, onde ele foi sepultado, foi atendido? Não, não pude, ninguém, ninguém deixou fazer nada, mas graças a Deus, sabe por quê? Porque se o Tom fosse cremado, eu não poderia provar a minha inocência contra, contra a questão do envenenamento, sim, porque eu já entrei com pedido de exumação, não foram os filhos, você diante disso, você fez esse pedido, com toda certeza, eu estou chamada, sendo, ontem mesmo, eu fui, recebi uma mensagem, sendo chamada de assassina, não, não vou admitir, sim, então vamos provar, quanto tempo, provavelmente sai essa resposta, quanto tempo vou exumar? Não sei, eu preciso que o juiz primeiro, ele aceite, despaste isso, né, e eu quero colocar um ponto aqui, que é muito importante, eu não estou aqui brincando não, porque para você exumar um corpo, você tem que pagar, e o preço é caro, não é um precinho barato, então aqui não estou brincando, para eu pedir exumação, é porque tem muita, coisa, a começar pelo inspetor do IML, que a minha equipe está investigando, os meus advogados estão apurando, e alguma coisa tem, porque, sabe por que, sabe por que não? Vou me colocar de uma forma melhor, o que eu imagino é o seguinte, porque que a única coisa que a família, de onde surgiu esse negócio de possível envenenamento? de onde surgiu isso? Também não sei, a gente tem até que perguntar para o senhor Léo Dias, porque eu, de verdade, eu queria muito que ele me ligasse, que ele me dissesse de onde surgiu, o Léo notificou isso na coluna dele, exatamente, e aí, aí eu te digo, cada filho, isso eles não falam, cada filho já recebeu o seguro de vida, cada filho já recebeu quase meio milhão de reais, de seguro de vida, os quatro, cada um quase meio milhão, quatrocentos e poucos mil de um seguro de vida, sabe quando que eles deram a entrada? O pai sendo sepultado ali do lado de fora, no dia do sepultamento, é normal, o modo dos operandes é o mesmo, é tudo assim, mentira, é tudo em cima da hora, é, então tá, eles dão, aí eu te, mas aí de repente, mas Sibeli, ele faleceu dia primeiro, dia cinco tem boleto para pagar, mas aí eu te digo, Antônia, cada filho tinha uma poupança, cada filho tinha uma poupança, a gente, a gente vai, no trecho tem isso aí, só que, um dos filhos, já não tinha mais essa poupança, aí eu, Filho menor? Aham, aí eu também, Então a mãe retirou, é, Alessandra no caso, Exatamente, então eles tinham como, vamos lá, espera uma semana, espera dez dias, faleceu, já retirou, já deram a entrada, só que, por que que eles estão tentando, não, não vou afirmar, minha imaginação, meu raciocínio, por que que eles, a única coisa que eles me defenderam, foi envenenamento, porque, se for comprovado, que a morte, não foi natural, eles precisam devolver, o dinheiro do seguro de vida, que é o seguro de vida, cobre morte, natural, se for comprovado, a sua tese, que você não pode aqui falar, tem que devolver esse dinheiro, sim, Sibeli, tem um áudio do Tom, que ele fala, foi tudo uma grande armação, eu caí numa cilada, e que contradiz, né, com o vídeo, na fazenda, da Ana Maria Braga, ele te pedindo em casamento, na frente de todo mundo, dizendo que você mudou a vida dele, aí eu te pergunto, por tudo que você está vivendo, por tudo que você me mostrou, você acha que, é, totalmente o inverso? Por que ele queria caído num golpe? Se a gente foi casado, com separação de bens, tinha um acordo pré-nupcial, chegaram a falar por aí, que eu só saí da casa, porque o Tom me pagou, histórias a gente, você vai ouvir tantas histórias, mas pra você ver, eles não estavam nem, eles estavam brigados, gente, exatamente, aí assim, é muito absurdo, sabe, a Ana Maria, é, chegou a te ligar, a Ana era de fato, muito amiga do Tom, é, a Ana, depois disso tudo, chegou ali, defendeu, ela não se envolveu, não, a Ana e ele, uma união, um laço, praticamente familiar, né, isso, enfim, não tem nem o que falar, mas não, e eu até, é, acho correta a postura dela, porque a coisa tá ficando, tão suja, tão, eu tô realmente com nojo, né, do que, do que o outro lado, vem a público, fala, ela realmente não tem que, que, que se colocar, se meter nesse sanhaço, porque isso não faz, não faz nem parte, da, do tipo de personalidade dela, ela sabe, você acha que o Tom conversava, sobre a vida pessoal dele, com a Ana, sobre esse tipo de coisa, sobre ela, não, obviamente, que eles trocavam, com toda certeza, tanto a Ana, era com ele, quanto ele com a Ana, com certeza, imagina uma relação, onde você trabalha todo dia, com a pessoa, né, agora, minha opinião, em relação a Ana, é o seguinte, se algo de muito estranho, é, o Tom tivesse, em algum momento, relatado pra ela, em relação a você, pra defender o amigo, é, algo me diz que a Ana, viria a Tona, pra falar, é, eu, 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 eu acho que pra defender o amigo, a Ana não guardaria, se o Tom tivesse, em algum momento, falado muito mal, de você pra ela, pode ser, pode ser, inclusive, nenhum dos amigos, tem o que falar, porque assim, é, não tem assim, falar assim, ah, Sibeli, realmente, teve uma vez, que ela, com a postura, não tem, não tem, muito pelo contrário, eu tenho aqui, mensagem de, vários amigos, né, demonstrando que gostam de mim, demonstrando, o quanto eu faço bem, pro amigo dele, fazia, né, bem pro amigo deles, e tudo mais, nunca existiu isso, então, ao contrário da outra, porque tudo que as pessoas, vão ouvir, nesses cinco minutos, de áudio, era o que ele relatava, para os amigos dele, e eu duvido, que os amigos dele, sonhavam, que ele estava falando, com a Alessandra, duvido,